Olá, filmers! Sejam bem-vindos ao Mais Filme. A A Dois Filmes me convidou para a cabine de imprensa do filme No Ritmo da Vida, que estreou nos cinemas na quinta-feira passada, dia 3 de março. Muito obrigada pelo convite, A Dois Filmes. Oh, por favor. Ele é novata em um bar local e acaba tendo um inesperado encontro romântico. O drama LGBTQIA+, é sobre liberdade e autodescoberta através das gerações. Quanto mais Russell se aproxima e se conecta com sua avó Margaret, mais ele descobre sobre si mesmo, assim como ela sobre ela mesma, revisitando e analisando o passado e descobrindo o que querem para seu futuro, transformando, assim, completamente a vida de ambos. E a química dos dois em tela é incrível. Thomas Duplassi e a vencedora do Oscar, Cloris Lichman, que infelizmente já faleceu, já nos deixou no ano passado, bem no comecinho de 2021, no dia 27 de janeiro, mas que deixou um belíssimo legado, né, pra gente. E foi uma grande atriz com uma carreira incrível. Então, ela e o Thomas dão um verdadeiro show em tela, com atuações incríveis, profundas e cheias de camadas. Aliás, o filme todo é feito de camadas. E a sua trilha sonora é espetacular e faz parte da narrativa, acompanhando, principalmente, as emoções de Russell, que tem várias cenas musicais com uma carga dramática muito grande, muito potente, que nos prende aquela interpretação, nos prende a tela. E além de liberdade e autodescoberta, o ritmo da vida trata temas muito importantes e pertinentes da comunidade LGBTQIA+. Como o empoderamento em ser uma drag queen. Como diz o próprio Russell, é não ligar para que os outros pensam de mim, é ser quem eu quiser. E o filme trata também do preconceito e discriminação que existem contra as drag queens dentro da própria comunidade gay. No ritmo da vida, é um filme poético, muito bonito, e que nos faz refletir sobre a vida. Seja você da comunidade LGBTQIA+, ou não, vai tirar muitas lições e reflexões. Lembrando que no ritmo da vida, está em cartaz nos cinemas brasileiros. Quero saber se você já conseguiu assistir ao filme. Me conta aqui nos comentários a sua opinião também. Vamos debater. Espero que se você ainda não tem assistido, tenha ficado com vontade de assistir com a minha crítica e dica. Agradeço mais uma vez a oportunidade a dois filmes. Ah, e não deixe de se inscrever aqui no canal e dar o seu joinha. Vamos bater 2 mil inscritos? Conto com vocês. Beijão, até o próximo vídeo.